E já aqui temos connosco o Pedro. Pedro, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Temos aqui o... Podemos tratar por tu? Está bem. Pode ser? E tratamos-nos todos por tu. Todos por tu. Boa, boa. Nós agradecemos. Como é que estás, em primeiro lugar? Como é que estás? Estou ótimo. E agora diz-te como é que estás? Estou. Estou ótimo, sim. Já percebi que vocês estão bem. Estive aqui a assistir a vossa conversa. Deliciado. Eu sou... Eu era fã do curto-circuito. Se calhar ainda vocês não tinham nascido. Então, até assim, depois a vida... Pedro, acabo de admitir que já não é fã do Cicicic. Exatamente. Neste momento já não. Agora são os meus filhos, não é? Isto tudo tem o seu recurso. Claro, isto é. É um programa que passa de geração em geração. E, portanto, é a primeira vez que eu vejo o curto-circuito ao vivo. Só o via na televisão. Sim. E agora a fazer parte. E agora a fazer parte dele. Pedro, temos aqui um sucesso já escrito em 2023, que foi o Ganhar Dinheiro. E agora vem o Começa Já e depois tem aqui o subtítulo que nos diz. Ganhar Dinheiro é mais simples do que pensas. Este livro é diretamente para jovens, entre os 16 e os 30 anos. Exatamente. Sim, pelo menos peço a minha ideia. Nós ainda estamos dentro. Nós ainda estamos dentro. Ainda vão a tempo de ganhar dinheiro. Ainda vamos a tempo. Tem mais dinheiro ainda do que o que ganha. A minha pergunta, Pedro, é qual é que é o principal erro que os jovens cometem nesta idade que os faz não conseguir ganhar ou poupar, não sei, tanto dinheiro quanto era suposto. Eu acho que o principal erro é não entenderem como funciona o dinheiro. E quanto mais cedo começarem, melhores resultados vão ter. Imagina, por exemplo, que eu comece a trabalhar e a ganhar mil euros. E que ainda estou em casa dos pais, eventualmente. São mil euros líquidos de poupança que eu posso usar para o meu futuro. O que é que acontece? A primeira coisa que eu, se calhar, penso, porque foi o que eu pensei, não sei como é que foi no vosso caso, olha, já posso comprar um carro. Um telemóvel, um carro. Já posso comprar um telemóvel, já posso passar fins de semana fora. E, portanto, penso sempre em como gastar esse dinheiro, que não tem nada de mal. Só que eu tenho de me lembrar que vou ter de ter dinheiro para, de facto, comprar um carro, para dar como entrada para uma casa, para começar a investir no meu futuro. A reforma, por exemplo. E eu suponho que, talvez tenha acontecido com vocês, aconteceu comigo. Eu queria lá saber da reforma aos 23 anos. Não penso nisso. Não é normal pensar nisso. Agora, a questão é, pelas contas que eu fiz, e eu só percebi isto aos 45 anos, e agora é o que eu estou a ensinar aos meus filhos. Se eu tivesse começado a fazer, por exemplo, um PPR, que é uma coisa super simples, aos meus 23 anos, com 50 euros por mês, que é o que eu estou a propor agora para os meus filhos, eu chego à idade da reforma com 350 mil euros. Que é um valor confortável para a vida. Considerável, não é? Que é a diferença entre não ter nada, como acontece agora a muitos adultos. Como é que eu estou a usar o meu dinheiro? E depois, também há outra coisa que ninguém nos ensina, nem a escola, nem os nossos pais. Por exemplo, ninguém me ensinou a passar um recibo verde. Foi o meu primeiro cliente, a imaginar a vergonha, já sou um rapaz independente e tal, o meu primeiro trabalho, o profissional, e, ok, agora o pagamento como é que é? Ajude-me lá a passar o recibo verde, que eu não sei. Portanto, o livro explica a passar o recibo verde, por exemplo. Que são coisas essenciais, no fundo, na minha opinião, que até se deviam aprender na escola. Lidar com as finanças, porquê é que eu tenho que pagar impostos, aprender a pagar a segurança social, aprender a investir. Porque nós não investimos, temos muito medo. Pedro, mas deixa-me só fazer-lhe uma pergunta. Fazer-te uma pergunta. Fazer-te, exatamente. Tu achas que os jovens já estão preparados para ter esse mindset, ou seja, de estarem já a pensar nessas coisas que estavas a dizer, da reforma, de fazer um PPR, de olhar para o dinheiro de outra maneira, porque é muito complicado para um jovem, quando recebe os seus primeiros ordenados, ter logo esse mindset, ou seja, se calhar tem de haver um trabalho prévio antes de começar realmente a pensar assim. Não sei se concordas. Mas devia haver, ou seja, na escola, a partir do sétimo ano, já nem falo antes, mas a partir do sétimo ano, ou a partir do décimo ano, já devia haver conceitos básicos sobre como funciona a vida dos adultos. Porque, imagina, eu, por exemplo, vou estudar para fora, entro na universidade, eu vou ter de viver com o dinheiro que os meus pais me deram. Vou ter de pagar as minhas próprias despesas, vou ter de gerir o meu dinheiro, porque senão corro o risco de chegar a meio do mês e não ter dinheiro para aquilo que para mim realmente é importante. Portanto, conceitos básicos sobre o que é que são desejos, o que é que são necessidades, a necessidade de ter um fundo de emergência para, quando surgir um imprevisto, ter lá dinheiro e não ficar aflito, que é o que acontece aos adultos. No fundo, o objetivo deste livro é, um pai, que sou eu, na foto estão os meus filhos, é aquilo que eu estou a ensinar aos meus filhos que ninguém me ensinou. E então, quero partilhar isto com todos os jovens portugueses. Mas tu não aches que essa, talvez... Porque quem me dera saber aquilo que eu sei agora, quando tinha a vossa idade, e até antes da vossa idade, minha vida teria sido completamente diferente. Essa ignorância, deixemos-lhe assim, entre aspas, em relação ao dinheiro e o que fazer com o dinheiro, não faz parte para depois evoluirmos. Ou seja, a ter essa ignorância enquanto jovens, para depois conseguirmos, ok, já fiz o que tinha a fazer enquanto miúdo, vá, e agora sim... Teoricamente isso pode fazer sentido, na prática não. Porquê? Porque estás a perder os anos de ouro da tua vida. Por isso é que... Daí o título começa já o mais depressa possível. Por exemplo, o ideal seria os pais, assim que a criança nasce, começarem a investir o dinheiro das crianças em produtos com juros de 5, 6, 7, 8, 10%, chegam aos 18 anos com mais dinheiro do que nós temos agora. Claro, ou seja, não basta poupar também, não é? Não basta ter ali uma conta onde vamos pôr... Claro, porque o dinheiro parado, num pouquinho melhor... E são os 10 juros compostos que tu falas aqui no livro. Claro, eu e toda a gente que depois começa a explorar estes temas. Porque um euro que tu invistas aos 20 anos, vai valer 80 quando tu reformares. Um euro aos 35 anos, ou aos 30, já só vai valer, se calhar, 50 ou 60. E quantos mais anos passam, menor valor terá esse dinheiro porque não tem tempo de crescer. Por isso é que eu fiz um PPR... Parece que estou a vender PPRs, não tem nada com isso. O PPR é a ferramenta mais simples de todas, depois há outras mais complexas e mais rentáveis, mas eu estou a ir pelo mais simples já para não assustar as pessoas. E com o menos arriscado também. E menos arriscado, porque é controlado pelo Estado, tem benefícios fiscais, etc. É bom para todas as pessoas. Fiz logo um PPR para o meu filho desde os 8 anos e o outro desde os 16. E fiz para mim e para a minha mulher aos 45. Perdi 20 anos. Pois. Ou seja, se eu tivesse começado aos 20 anos a investir, ganhando eu o que ganhava, eu se calhar agora não estava aqui a falar convosco sobre dinheiro. Claro. Mas também, ou seja, mais vale tarde do que nunca, como se costuma dizer. Apesar deste livro ser dedicado aos jovens, uma pessoa acima dos 30, que esteja na dúvida se faz, se não faz, é sempre uma boa oportunidade. O livro vir na continuação do ano passado. O do ano passado é para adultos que já têm rendimentos, se calhar já estão em atividade, já compraram casa, já compraram carro, ainda não começaram a preparar a reforma. Este é para quem quer começar bem logo desde o princípio. Porque é possível. Nós podemos, por exemplo, eu já ensino ao meu filho, o meu filho tem 12 anos neste momento, o mais novo, ele já investe na bolsa. Já investe na bolsa. Claro. E repara, é tão simples, porque no telemóvel, hoje em dia, isto está tão democratizado, porque repara, a história é assim, muito simples. Ele tinha 200 e tal euros no mealheiro, naquelas latinhas que nós temos em casa, quando os pais põem e os avós e as prendinhas e aquela coisa toda, e eu pergunto-lhe, Ok, então, Rodrigo, agora o que é que vamos fazer com este dinheiro? Vamos pôr no banco? Normalmente as crianças nunca querem gastar, é uma coisa que elas têm... Sim, sim, sim. De alguma forma percebem o valor do dinheiro. E eu pergunto-lhe, vamos pôr no banco? E foi ele próprio que me respondeu, não pai, quero pôr o dinheiro naquela coisa que sobe e desce. E eu achei aquilo extraordinário. Porquê é que ele tem este conceito? Porque ao longo do tempo eu vou-lhe dizendo, olha, estou a ganhar dinheiro, agora estou a perder dinheiro, agora está a desvalorizar, agora subiu bastante, e ele percebe este conceito. Ou seja, o dinheiro que nós estamos habituados, porque foi isso que os nossos pais, os meus e se calhar os vossos também vos ensinaram, que é no poupar é que está o ganho, a grão a grão enche a galinha ao papo, portanto é juntar, 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 juntar. Esse dinheiro fica parado, não cresce, morre. Claro. Por causa da inflação, mil euros que eu tenho agora, daqui a dez anos, vale muito. Já não vai valer, exato. E eu não quero isso nem para mim, nem para os meus filhos, nem vocês devem querer isso para vocês, nem os espectadores devem querer isso para eles. Que é, juntar para depois, mais à frente precisam usá-lo e já não conseguem comprar o mesmo que conseguiriam comprar agora. Têm de investir, não há outra maneira. Claro, e não há nada como saber sobre dinheiro, não é? Porque às vezes parece que temos medo de falar sobre este tema. Pedro, falaste aqui há pouco de fundo de emergência. Com este livro nós conseguimos perceber quanto é que devemos ter num fundo de emergência, ou seja, temos aqui exemplos práticos? Tanto é para adultos como para jovens, o fundo de emergência é entre seis a doze meses de todas as nossas despesas. Se eu tenho uma despesa de mil euros por mês, no caso de uma família, eu tenho que ter doze mil euros. E é um dinheiro que é sagrado. Não é para mais nada. Exato. Não é para férias, não é para telemóveis, não é para um carro novo. É para uma doença, desemprego... Apenas aguentarmos ali entre seis a doze meses... Que foi o que me safou na Covid. Na Covid eu já tinha o fundo de emergência, porque antes não tinha, e pensei assim, olha, se tudo fechar, se eu for para o desemprego, se eu ficar doente, se a minha mulher ficar doente, os dois de baixa, pelo menos durante um ano até arranjarem a vacina, eu estou safo. Isto é uma coisa que me deu um descanso, uma paz mental, que me permite encarar a vida de uma forma muito mais equilibrada. Um jovem que nunca tenha percebido isto, e que viva sozinho, por exemplo, e que passa por uma situação grave e não tem dinheiro, volta para a casa dos pais. Claro. E nós na pandemia... A independência dele. Todos. Tem de se endividar. E, portanto, é possível evitar isto. Exige o quê? Escolhas, exige planeamento, exige não desbaratar tudo aquilo que nós ganhamos, porque eu era um chapagã e um chapagás. Claro. É como eu. E a organização. É como eu. E diz isso assim. E hoje em dia, ainda. Pronto, então olha, Lu. Você que eu percebo a disto. Precisa. Eu percebo a disto. Está aqui. Pedro, muito obrigado. Obrigada, Pedro. O livro já está disponível. Deixa eu só dizer isto que é. Não é um livro moralista, não é um pãezinho... Não, é... Olha, eu aprendi isto. É um livro prático. É uma ajuda. É muito prático. Se quiseres, lê. Depois, se quiseres aplicar, aplica ou não, mas pelo menos ficas a saber que tens todas estas alternativas à tua frente e que quem fez isto no passado não se arrependeu, pelo contrário. Agora, aproveita o que de melhor encontrares aqui, que se aplica à tua situação. Claro, porque conhecimento não ocupa lugar. Portanto, este livro já está disponível. Olha, essa é que é uma. É verdade. E conhecimento sobre dinheiro, esse então... Conhecimento não ocupa lugar. Fantástico. Obrigada, Pedro. E parabéns por este novo livro. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti